Já que é pra falar de amor Sei que tá difícil, eu seguro as pontas Você sem trabalhar, deixa que eu pague as contas E se eu te tirei de casa, eu já sabia Que toda a responsa que cê tinha ia ser minha E às oito eu chego do trabalho, cansado Cê me espera com a janta pronta, embaseada Toda de pijama, desconfiada Querendo saber onde eu tava Calma, amor, busão, deu uma atrasada Troca de conexão, ei, você Na cama, nós dois junto, a gente bota pra fuder naquela noite Naquele instante, eu tive medo de te perder Só tenho olhos pra você, baby, eu só quero você Nós é o infinito de prazer Que se encontra no colchão Nós dois junto, não dá não Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos se perder um do outro Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos se perder, não Sei que tá difícil, eu seguro as pontas Você sem trabalhar, deixa que eu pague as contas E se eu te tirei de casa, eu já sabia Que toda a responsa que cê tinha ia ser minha Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos se perder um do outro Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos se perder, não Não vamos deixar que esse fogo apague